Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 2 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é Elias Jabur, professor de Economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Nossa conversa será principalmente sobre os fatos econômicos mais recentes na República Popular da China. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que faça uma assinatura solidária de Opera Mundo em nosso site ou se torne membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, escrevendo nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Opera Mundo no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Elias. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. A honra é toda minha de estar nesse programa, conversando com a figura da sua estatura e batendo um papo. Um papo que vai ser certamente muito interessante, né? Elias, os principais estudiosos sobre China têm concluído que Xi Jinping, presidente do país, representa uma mudança de ciclo na economia e nas geopolíticas chinesas, ao ponto de se perfilar como a terceira espada do comunismo chinês, depois de Mao Zedong e Deng Xiaoping. Você concorda com essa apreciação? Eu sim e não, né? Porque, sim, porque realmente ele tem representado a possibilidade de respostas concretas a contradições que a China tem enfrentado, tanto dentro quanto fora do país, ou seja, tanto no âmbito da geopolítica quanto no âmbito do doméstico, mas não porque o que se percebe na China desde 1978 é uma continuidade desde Deng Xiaoping até ele, é uma linha, vamos dizer assim, de continuidade com pouca ruptura nas políticas, né? Por exemplo, essa questão que envolve o maior protagonismo do Estado na economia, como tem se visto hoje, ou mesmo uma maior, vamos dizer assim, participação dos trabalhadores, vamos dizer assim, na renda do país, ele é um processo que já vem numa crescente, desde a época de Rúdintal, por exemplo, desde os anos 2000 que esse processo se encaminha. É evidente que com o Xi Jinping, as contradições que o país vem enfrentando internamente, elas chegaram a um ponto em que um rearranjo dos esquemas de propriedade, como está acontecendo hoje no país, estão sendo necessárias. Mas veja bem, só para concluir essa resposta, nos últimos 40 anos, eu tenho concluído nas minhas pesquisas que quando surge um setor privado na China, e ao lado desse setor privado tem um Estado, a China tem inaugurado ao longo do tempo ondas de inovações institucionais em que o setor privado e o Estado vão trocando de papéis na economia do país. E o resultado disso é que existe hoje um setor privado muito grande na China, só que também tem um Estado que, do ponto de vista qualitativo, ele tem um papel muito grande na economia do país. Então, o que acontece na China hoje, se a gente for observar em perspectiva histórica, é uma outra onda de inovações institucionais, agora partindo, vamos dizer assim, para o rearranjo dos esquemas de propriedade, e não somente uma recolocação do Estado e do setor privado na economia. Então, nesse aspecto, é sim e não. Agora, nas últimas semanas, o governo chinês adotou mudanças importantes em relação à educação extracurricular, o que mais ou menos seriam os cursinhos pré-vestibular na China, em relação às empresas de alta tecnologia, além de ter reforçado a regulação do setor financeiro. Entre outras mudanças importantes, entre outros rearranjos importantes, você poderia explicar do que se tratam essas medidas e por quais objetivos se movem? Primeiro que são dois níveis de explicação aí. A primeira é que o setor privado na China tem cumprido e cumpre um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Mas os processos de desenvolvimento, comparado com o que nós estudamos e percebemos, as formas de propriedade também alcançam o limite histórico. Ou seja, chega um ponto em que a propriedade privada passa a ser um travo ao processo de desenvolvimento das suas produtivas. No caso da China, a propriedade privada passou a travar o processo de desenvolvimento na medida em que alguns setores foram se formando monopólios privados. Por exemplo, essa questão imobiliária, por exemplo. Os chineses, existem uma concessão da terra ao setor privado e isso gera uma chamada renda da terra. Isso tem levado a... com que as famílias, elas cada vez mais se utilizem de grande parcela da sua renda para pagar aluguel ou comprar um apartamento. Ou seja, um dinheiro que poderia ir para o consumo de mercadorias ou outra finalidade e está indo para aluguel de casa ou compra de residência. Ou seja, uma coisa muito alta. Uma outra parcela, por exemplo, indo para, principalmente, o setor urbano, para bancar a educação dos filhos. Ou seja, é muito concorrido isso na China, como na Ásia em geral. E também a questão da própria saúde. Ou seja, na China você tem um sistema padronizado de saúde que cobre 95% da população. Só que se você precisar de algo mais complexo, você vai ter que desembolsar dinheiro. Então, isso tudo forma um combo em que o setor privado, nesses setores, acaba travancando o processo de desenvolvimento. Então, o Estado vai ter que retirar o setor privado desses setores, a partir de mudanças institucionais, e se ele mesmo se recolocar no lugar do setor privado nesses setores. Isso, eu estou falando que vai ser fácil, mas não é. Isso significa cancelar um mercado, por exemplo, de 1,5 trilhão de dólares, que é o mercado das big techs. E isso somente o poder político, como o chinês, é capaz de fazer. O capitalismo não consegue fazer uma coisa dessa, nesse nível, por exemplo. No caso específico da educação extracurricular, desses cursinhos, é algo de grande impacto, porque até onde eu pude me informar, muitas pessoas, muito jovens, procuravam esses cursinhos para poder entrar nas universidades. e isso acabava criando uma espécie de filtro social, beneficiando os mais ricos e prejudicando os mais pobres. A medida do governo chinês foi muito impactante, porque de uma hora para outra decretou que não pode mais ter fim lucrativo nesses cursinhos, que na prática expulsou o capital desse setor. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, expulsar o capital desse setor e a linguagem. Eu falo assim porque a gente tem contato das nossas pesquisas de gente próxima ao poder político na China, próxima do Xi Jinping. E a linguagem, o léxico deles, das pessoas em torno do Xi Jinping, é isso. Olha, é retomar do capital algo que foi apropriado pelo capital. Uma coisa é a linguagem, que vai para o jornal, que vai para a lei. Outra coisa é como eles tratam um fenômeno entre eles. Então, o léxico que pessoas próximas a Xi Jinping têm usado para lidar com essas medidas é essa. Olha, é retomar do capital o que foi apropriado pelo capital. Isso não é o Elias falando, são eles dizendo isso. Isso é muito impactante. Isso é uma expropriação, literalmente. Em relação às empresas de alta tecnologia, que tipo de medidas eles estão adotando? O problema das empresas de alta tecnologia, Breno, é o seguinte, aqui no Ocidente existe uma frase que é too big too fail, ou seja, é muito grande para quebrar. Na China, o que está acontecendo é o contrário. Quanto maior a empresa, maior ela vai estar exposta à regulação do Estado. É o contrário do que está acontecendo na China. Então, acho que esse é um ponto, ou seja, a necessidade de se regular os monopólios privados. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, é você pegar Taiwan, por exemplo, uma amplas parcelas da juventude taiwanesa, elas procuraram cursos de engenharias que as levaram a trabalhar empresas como a TSMC, que produzem os chips de 5, 7 nanômetros que a China precisa tanto. e, no caso da China, o que acontece? Essas big techs que produzem jogos, esse tipo de entretenimento, acaba que está atraindo amplas parcelas da juventude chinesa a fazerem cursos universitários para trabalhar para essas empresas. Só que isso não é do interesse nacional. O interesse nacional chinês é encaminhar o melhor, a fina flor da sua inteligência para quê? Para trabalhar em setores relacionados a alta tecnologia e aquelas tecnologias que são sensíveis ao país, como, por exemplo, os chips de 5, 7 nanômetros que a China não consegue produzir e está 10 anos atrasada em relação aos Estados Unidos. Então, tem todo um contexto que vai além da regulação sobre o setor, mas também existe uma questão que é de direcionamento de prioridade do país mediante um cancelamento que a China está sofrendo no mercado internacional de semicondutores. No caso do setor financeiro, especificamente a contenda com o Jack Ma da Alibaba, como é que você explicaria esse contencioso? Eu acho que o Jack Ma foi colocando as manguinhas de fora muito, ultimamente, começou a elevar as críticas ao governo chinês em relação às leis e regulamentos que o Estado chinês impõe para a chamada Sintex, ou seja, aquelas pequenas empresas, pequenas entre aspas, que vão lançar IPOs. Em alguns casos, lançam IPOs fora da China, o que compromete a segurança nacional chinesa, porque, por exemplo, se você emite, faz um IPO, por exemplo, na bolsa de Nova York, você está entregando para os americanos um capital que é fundamental, que é dados, ou seja, o Jack Ma estava usando e abusando desse tipo de coisa e metendo o pau na regulação governamental e o governo decidiu mandar um recado para ele. Então, acho que esse é o lado político da questão. O outro lado que existe o quê? A questão da instabilidade financeira. O crédito na China é estatal por excelência. Só que as big techs, as fintechs, por exemplo, elas se conformaram com o sistema financeiro sombra que vem ajudar de muito negativamente a elevação do passivo empresarial privado do país. Então, empresário privado na China, por exemplo, que não tem acesso a crédito estatal porque os bancos estatais emprestam para empresas estatais de forma prioritária, acaba recorrendo essas fintechs que cobram taxa de juros muito acima de mercado na China. Isso causa uma instabilidade financeira no país e que o governo chinês teve que começar a agir, não teve como deixar de agir. Agora, o recado é basicamente político, não é econômico propriamente dito, ou seja, colocar limite na capacidade de ação política desses caras, porque eles já estavam se tornando, Breno, uma classe para si dentro da China. Esse é o grande problema, esse é o x da questão que o Xi Jinping está enfrentando, pelo menos... a burguesia chinesa que tinha poder econômico, mas não tinha poder político, começava a criar as condições para disputar o poder político, é isso? Exatamente. Eu acho que elas fazem... Aqui não tem gênero, aqui, elas compõem o poder político, só que sem condições da palavra final. O que vinha acontecendo é que, por exemplo, eles estavam cada vez mais se manifestando publicamente a favor da abertura da conta de capitais, a favor da quebra do monopólio do Partido Comunista, falando abertamente sobre isso. E são coisas que são... o Rubicão, como diz o outro, que não podem atravessar na China, tudo bem, você pode ficar rico, pode acumular riqueza, mas, olha, não coloca em questão o poder do Partido Comunista. E os caras começaram a colocar, não é? Então, acho que o que acontece hoje na China é basicamente um processo... Um freio de arrumação. Exatamente isso. Exatamente isso. um processo de subjugação, de subjugamento dos bilionários do país, que vão ter que agora ter obrigações que não são nada pequenas do país a partir de agora, inclusive pagar herança, imposto, enfim, outra coisa toda. Sim, há uma mudança tributária importante. É, porque o que acontece é... A China, ela tem... Ela acumulou uma série de contradições ao longo de 40 anos de reforma e abertura e uma delas é a desigualdade social. E se tem algo que é intolerável para os chineses há milênios, é desigualdade social. Ou seja, a China, a mentalidade chinesa é camponês igualitarista. Então, a desigualdade social na China é muito mal vista pela população. Especialmente a desigualdade ostentatória, né? Exatamente isso. Tanto é que na China, por exemplo, em 2009, uma das vezes que eu estive lá, as pessoas para protestarem contra a desigualdade social começavam a colocar foto do Mao Tse Tung na porta da casa delas. Por quê? Porque o Mao é o símbolo de um camponês igualitarista. É um símbolo, né? Então, hoje, como a desigualdade social na China está em queda, já está em queda há muito tempo, mas ainda é algo insuportável e passou a ser um intrável ao desenvolvimento das forças produtivas, o governo chinês está tendo que pegar o boi pelo chifre, né? Você acha que o grande carimbo da gestão do Xi Jinping é colocar no centro da sua política a associação entre desenvolvimento e luta contra a desigualdade? Eu acho que ele aprofunda essa tendência que já começa com o Rudin Tal, que é o anterior, né? Sabe? Eu acho que a grande marca dele é aprofundar essa questão, mas no fato de se perguntarem qual que é a grande marca do Xi Jinping, eu acredito que é o reposicionamento do papel do Partido Comunista na sociedade chinesa. É político. Exatamente, ou seja, hoje, por exemplo, o que existiu na China nos últimos 10 anos é um completo rearranjo do papel do Partido Comunista que aponta, por exemplo, em 2012, eles começaram um processo obrigando as empresas privadas a ter um CEO do Partido Comunista. Isso significa interferência direta do Partido Comunista sobre investimento privado. Eu acho que esse é um ponto. Isso em todas as empresas, até mesmo em pequenas empresas, foi estabelecida essa regra da participação do Partido Comunista nos comitês de gestão. Sim, e as estrangeiras também. A Walmart, por exemplo, teve que engolir essa. Ela não tolera sindicatos nem nos Estados Unidos. Está tendo que tolerar na China um CEO do Partido Comunista dando praticamente a palavra final sobre as decisões de investimento dela na China. Agora, como você interpreta, por exemplo, há setores da imprensa ocidental que interpretam duas dessas mudanças institucionais, o fortalecimento do Partido Comunista nas empresas e o fortalecimento dos sindicatos no interior das empresas privadas como parte de uma estratégia que pode ameaçar o mercado. Muitos articulistas da imprensa ocidental vêm dessa forma. Por que você acha que o Xi Jinping está posicionando os peões no tabuleiro desta forma? Breno, existe um desafio que é posto aos chineses que é o desafio do imperialismo, ou seja, os Estados Unidos colocaram eles no alvo. E para que a China possa enfrentar esse inimigo que está anunciando que quer destruir com aquela experiência, vai ter que se rearranjar internamente. Então, a primeira coisa é rearrumar o Partido Comunista. Segundo, é buscar uma unidade na sociedade em torno do projeto chinês. Então, por exemplo, em 10 anos a China urbanizou 130 milhões de pessoas, eram camponeses que se transformaram em trabalhadores. E, desculpe, eu não peguei o número, 130 milhões. 130 milhões de pessoas se transformaram em trabalhadores urbanos na China. Ou seja, toda aquela energia taoísta, camponesa, rebelde, hoje, está a serviço, estão nas cidades, e a China é o país que faz mais greve no mundo hoje. Então, como que o governo chinês responde a isso? Responde com aumentos salariais há 10 anos acima da produtividade do trabalho. Ou seja, isso é uma forma de unificar a sociedade em torno do quê? Em torno de um projeto contra um entre-assos, um inimigo externo em comum. Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Xi Jinping escolhe uma fração da burguesia chinesa como alvo. Isso já em 2015, que é essa burguesia que estava militando pela abertura da conta de capitais do país, ou seja, significava o fim do socialismo na China. Ele coloca esses caras como alvo, e boa parte deles desaparecem da China e vão aparecer no Canadá, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Elias, explica essa sua frase de por que a abertura da conta de capitais significaria o fim do socialismo na China. Porque você perde a capacidade de polices de margem de manobra para você para fazer política monetária, Então, você abre a sua economia, vamos dizer assim, você vai ter que, você quando abre mão de capitais, na sua conta de sua conta de capitais que você abre, você abre o monopólise sobre a taxa de câmbio, você abre a sua monopólise para o comércio exterior e você vai ter que abrir mão do papel das estatais da economia. Porque não é uma medida isolada abrir a conta de capitais, existe um combo que vem com ela, junto. Porque é impossível você ter uma conta de capitais aberta numa economia regulada, vamos dizer assim. Ou você desregula todo ou não tem como você desregular pela metade. Então, a desregulação, você abrir a conta de capitais, significa abrir mão do diferencial que a China tem, que é a taxa de câmbio sendo estatizada, o monopólise do comércio exterior, você ter as estatais fazendo investimentos políticos, determinar a pedra política. Enfim, todo esse combo que envolve as características chinesas, vamos dizer assim, do socialismo. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas que chegaram dos nossos espectadores. André Figueiredo pergunta, existe salário mínimo na China? Sim, existe, foi instaurado desde 2004 o salário mínimo na China. No governo do Hu Xintal. É, é por isso que eu disse que começa com ele esse rearranjo da centralidade da questão social, vamos dizer assim, do enfrentamento à questão das desigualdades. Então, existe desde 2004 na China e a China é isso que eu comentei, ou seja, a China é o país do mundo em que os salários mais crescem, e não somente crescem os salários na China, eles crescem acima da produtividade. Acho que esse é um dado fundamental da realidade quando o Brasil... Provoca um reequilíbrio entre trabalho e capital. Exatamente, exatamente isso. E aqui no Brasil, por exemplo, existe o contrário, a Dilma foi derrubada porque os salários cresceram acima da produtividade, ou seja, durante um tempo no Brasil. O que concretamente significa uma queda da taxa de lucro das empresas. Exatamente isso, exatamente isso. Exatamente isso. A Cecília MB, bom dia, Elia Jabur, qual o real tamanho da economia socialista de mercado com relação à dimensão territorial e o tamanho da população? Imagino que a pergunta dela seja mais para saber quanto da economia estatal, quanto é privada, se eu bem entendi. Não sei se você teve... Então, eu acho que nós caímos muito nesse exercício, Beno, de lógica formal, eu chamo, de você pega uma economia como a chinesa, então 70% dela é privada, ou seja, 70% dos estabelecimentos industriais são empresas privadas e 30% é estatal, então a China é um país capitalista. Só que não se faz análise qualitativa disso, porque, por exemplo, hoje, por que a China seria caracterizada como um país não capitalista ou um país socialista? Porque não tem instituições liberais, a burguesia não ocupa o poder político, porque a propriedade privada dos meios de produção não é ela que gera os ciclos geradores de acumulação na China e muito menos os ciclos de encadeamento. Na China, o que está acontecendo, Breno, só para explicar, acho que essa explicação é fundamental, vai ter nesses ciclos de inovações institucionais que eu tenho comentado, gente escrevendo sobre isso, o que vem acontecendo atualmente é que o setor privado, por exemplo, ele é cada vez mais dependente do Estado, dependente dos efeitos de encadeamento que o setor estatal da economia gera e o Estado tem uma participação cada vez maior dentro das empresas privadas. Então, há cinco anos atrás, somente 5% das ações das empresas privadas na China eram estatais. Hoje, é 25%. Isso significa que vão surgindo na China formas históricas de propriedade que não estão em um manual de marxismo, do Lênin, do Engels, ou seja, novas formas históricas de propriedade. Eu acho que o papel nosso aqui perceber, nós que somos interessados em entender o socialismo, essa coisa toda que envolve formações econômicas sociais não capitalistas, é perceber como que o conceito está se manifestando no real na China. Claro. Há uma outra questão aqui do Tomás Elias, está até na tela, vou pedir para a produção manter na tela. Segundo o Richard McGregor, o Xi Jinping hoje não chefia um partido de trabalhadores e camponeses, mas é um partido de gerentes e empresários. Isso é verdade? O que eu acho do Partido Comunista é o seguinte, se nós formos pegar, por exemplo, primeiro as tarefas históricas do Partido Comunista, as tarefas históricas do Partido Comunista é a modernização do país. Não estavam nos escritos originais de Marx que o papel do Partido Comunista seria industrializar o país, seria fazer reforma agrária, seria alfabetizar a população, então tem que observar por esse ponto. E o outro ponto é que é um partido que empreende uma luta anticolonial que se mantém até os dias de hoje. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para entender o que é o Partido Comunista. Seria um come-tangue do Sun Yat-sen, com a diferença de que, em longo prazo, ele vislumbra a superação do capitalismo e a consequência do comunismo. Esse é um ponto. Outro ponto é que, se você olhar a composição do Partido Comunista da China, ele é majoritariamente de camponeses trabalhadores, os filiados do partido. Ou seja, o McGregor não diz verdade em relação... Ele não apresenta um dado em relação a isso. Eu posso apresentar um dado em relação a isso. Agora, e os empresários na China, por exemplo, o Partido Comunista significa hoje 0,003% do filiado do seu partido. Ah, Elias, qual é a sua opinião, por exemplo, de filiar o empresário do partido? Eu sou favorável. Porque as tarefas históricas que o Partido Comunista está hoje entregando para a sociedade são tarefas históricas, vamos dizer assim, que corresponderiam à Revolução Burguesa aqui no Ocidente. E na medida que você permite com que empresários surjam num país, você sai da armadilha porque a União Soviética fez o seguinte, a única forma de ascensão social na União Soviética era a parte do Comunista ou Estado. Então, se você permite com que o cara... Então, o cara vem um carreirista, literalmente. Então, a União Soviética sofreu desse mal. Na China, quando você permite que um cara abra um próprio negócio e possa até enriquecer a partir daquilo e o partido abriga essa figura, você consegue, é evidente, você tem toda uma gama de contradições que você vai ter que administrar em relação à admissão desse tipo de membro. Agora, do ponto de vista político, é ultra necessário você ter esses caras no guarda-chum do Partido Comunista, ou seja, não tem receita de bolo, Breno. E você é um cara que milita na política, é um quadro político e que pensa estrategicamente as coisas, sabe do que eu estou falando. a guerra, a luta de classe hoje em nome internacional, ela exige que se pense grande em política. Não pense política no miúdo, se é A, se é B, se é C, se é D, ou seja, eu vou ver como que a coisa acontece no concreto e no real, ou seja, você deixar empresário solto, vamos dizer assim, no país como a China, fora de um guarda-chum do Partido Comunista, eu acho uma burrice política. E há um ditado que não é chinês, mas bem que poderia ser, de que é melhor ter o seu adversário urinando de dentro para fora da barraca do que de fora para dentro. Exatamente isso. Eu sou um cara, eu sou uma figura ultra pragmática em relação a essas coisas, porque eu tenho o meu estudo, ou seja, na minha vida eu estudo o socialismo. A 25 a China é apenas um caso de anão, um estudo de caso que eu faço. Cara, eu sou sério, e você construir uma sociedade que intenta superar o capitalismo em algum momento, isso é uma tarefa histórica que é gigantesca, Breno, e não cabe exercício histórico formal para isso. Aqui no Brasil nós passamos por uma experiência de governo de 14 anos que nós sabemos como foi. Você imagina um país como a China que ameaça de fato o poder estabelecido nos Estados Unidos. Tem uma pergunta do Rubem de Aquinto, é um pouco sobre esse mesmo assunto, vou já fazê-lo e a gente passa para outros temas. Rubem de Aquinto, duas perguntas, uma associada à outra. Quem ocupa os cargos de direção do Partido Comunista Chinês? É igual aqui no Brasil onde tem uma hegemonia da classe média branca na direção dos partidos? Eu acho que uma... Eu tenho uma visão que eu tenho elaborado ao longo do tempo de que existem, hoje na China, por exemplo, existem dois milhões de pessoas que elas... Não sei se você já ouviu falar, já me viu falar sobre isso em algum lugar, mas existem dois milhões de pessoas na China hoje que são engenheiros de projetos e economistas que são afim na flor da sociedade chinesa. Por quê? Porque são elas que fazem o que o setor privado faz no capitalismo, que é o processo de distribuição criativa jepiteriana. Esses dois milhões de pessoas, elas têm duas tarefas. A primeira delas é criar condições para que o país alcance os países capitalistas centrais em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Então, esses dois milhões de pessoas, elas acessam a missão e a segunda missão delas é garantir com que o país... Com que sejam gerados cerca de 13 milhões de empregos urbanos por ano no país. Então, cada projeto, quando você vai uma ponte, uma ferrovia e tal, está contido essas duas tarefas. Por isso que eu tenho falado que o... Eu chamo aquilo de nova economia de projetamento, não sei, aquela forma histórica. Então, o Partido Comunista da China acaba refletindo, vamos dizer assim, esse extrato social, que eu acho que, do ponto de vista ideológico, Breno, é o que é de mais avançado na China hoje. Por quê? Porque você é um engenheiro de projeto, você tem que se desapegar completamente do culto-prasismo empresarial. E você tem que ser um agente do Estado, ou seja, ele vai ter que alcançar os Estados Unidos. E lembrando que o próprio Xi Jinping é filho de um grande dirigente do Partido Comunista Chinês, que chefiava a primeira zona especial criada por Xi Jinping nas reformas. Exatamente. E só para encerrar essa elaboração, são pessoas que trabalham 18 horas por dia, tendo que gerar 13 milhões em empregos urbanos por ano. Ou seja, isso é uma tarefa revolucionária, é um grau de planificação da economia, que nós não temos nem noção aqui no Brasil do que seja isso. O nosso acadêmico marxista não tem nem noção do que é o tamanho do desafio de se restringir o desemprego a uma circunstância do capitalismo e que o socialismo tem que superar essa circunstância. Ou seja, esses engenheiros e projetos, eles têm a tarefa histórica, vamos dizer assim, de restringir o desemprego a uma circunstância do capitalismo e que na China socialista, segundo eles, tem que ser superado. Então, eles têm que criar condições, elaborar soluções para colocar 13 milhões de pessoas nas cidades por ano. Isso é emprego para 13 milhões de pessoas, é casa para 13 milhões de pessoas, é saneamento básico, é educação, é saúde. Isso tem um custo. Então, para mim, se você me perguntar, fazendo um desabafo, o que é socialismo? Numa situação onde a modernização tecnológica tende, lá para frente, a diminuir os empregos industriais e obrigar a realocar mão de obra no setor dos serviços. Exatamente isso. Então, quando as pessoas me perguntam o que é socialismo, eu falo o seguinte, o socialismo é de uma forma histórica, ou seja, aquilo que o Marx dizia dos trabalhadores do poder, a superação da propriedade privada, é uma forma histórica muito distante. Como eu não posso, eu não gosto de fazer exercício de lógica formal, eu tenho que buscar quais são as formas históricas do mundo de hoje que mais se aproximam daquilo. E eu acho que a China é a engenharia social que mais se aproxima daquilo. E qual que é a forma histórica que se apresenta hoje na China enquanto socialismo, na minha opinião? É a transformação da razão em instrumento de governo, Breno. Ou seja, um país que você tem dois milhões de pessoas ocupadas com essas tarefas é um país que é guiado pela ciência. Ou seja, o que eu chamo de nova economia de projetamento nada mais é do que a nova forma histórica com a qual o socialismo se apresenta no mundo de hoje. É a razão comandando o processo de produção. Isso é a maxiracionalização do processo, isso é o oposto do capitalismo. Elias, muitos críticos do modelo chinês, à direita e à esquerda, passaram a falar em imperialismo chinês ou a explicar a polarização atual como disputa entre dois blocos imperialistas. Afinal, por que os Estados Unidos poderiam ser classificados como imperialistas e a China não, em teu ponto de vista? Eu acho que primeiro tem que olhar na história. Vamos pegar pelo lado da história. Os chineses são frutos de uma civilização que nasce... são dois grandes vários férteis, que é o Yen Tse e o Amarelo, muita terra e muita água. E dessa relação ser humano e natureza surgem filosofias tolerantes e civilizatórias como confusões e o taoísmo. E você percebe essa filosofia norteando o horizonte espiritual do ser humano chinês e também do Estado chinês. Então, acho que esse é um ponto. Enquanto que os Estados Unidos são um produto civilizacional do quê? Daquelas ideologias que surgem no Mediterrâneo oriental e onde as relações ser humano e natureza são muito ruins e que levam, por exemplo, ao surgimento de noções de Nova Cana, de Sino Manifesto, o povo eleito por Deus, é um país excepcional. Então, são duas construções históricas completamente diferentes. E quando você coloca na realidade como esses dois países atuam no mundo, também é completamente diferente. A China nunca foi um país situacionista. na sua história. Ela só foi expansionista na história quando foi governada por dinastias Manchu e Mongol. As dinastias Han nunca foram expansionistas. Eles estiveram primeiro na América e na África, primeiro antes dos europeus e não foram para dominar. Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que é mais histórico, até como eu me classifico como uma figura, um adepto de um materialismo histórico que tem que buscar explicações da história. A outra é que a forma como a China se relaciona com os países africanos, latino-americanos, asiáticos, também são completamente diferentes nos Estados Unidos. É só você ver, por exemplo, como que os americanos, como que o FMI, o Banco Mundial, condicionava a sua relação com os países africanos e latino-americanos como a China condiciona a sua relação com os países latino-americanos e africanos. Então, a tendência que a China tem é de se adaptar a projetos nacionais autônomos. Exemplo concreto, Paquistão. Paquistão passou a exigir da China o seguinte, olha, eu não quero somente virar uma exportadora de commodities, eu quero fábrica aqui no meu país. Os chineses não têm o que se adaptar a isso. Então, está levando fábricas ao Paquistão e transferindo tecnologias. A Etiópia fez protesto semelhante. Então, a China está em zonas econômicas especiais da Etiópia. O Irã, por exemplo, agora, recentemente, fechou um acordo de 25 anos com a China em que ela vai fornecer petróleo para a China durante 25 anos e a China vai entregar em 25 anos o metrô de Teirã, o país completamente ligado com trens de alta velocidade de rodovias e transferentes de tecnologia de trens de alta velocidade e infraestruturas, mais de 2 a 3 mil novas unidades industriais chinesas no Irã. Ou seja, é uma reversão completa dos termos de troca tradicionais. Então, não existe nenhum... E tem outra. O imperialismo tem uma característica, porque as pessoas falam muito de imperialismo e ele é muito pouco, que é a tendência à violência. Não se percebe isso nas relações da China com o resto do mundo. A tendência ao uso da violência, vamos dizer assim. Essa é uma característica notal do imperialismo, ou seja, é a relação em toda linha. Então, eu acredito que, por mais que a China muitas vezes reproduza os esquemas de relações entre periferia, ou seja, para o Brasil só exporta commodities, e só importa produtos industrializados. Isso é uma opção que o Brasil fez. Não foi a China que falou que o Brasil tem um câmbio flutuante, taxa de juros alta, privatizar, fazer reforma trabalhista, ter ato de gasto. Foi os chineses que nos impuseram isso. Então, acho que não tem... Falar que a China é um país imperialista não tem sentido nem histórico, nem conceitual e nem na realidade. É algo que não... Chega... É um absurdo completo falar uma coisa dessa. Desculpa usar esse termo aqui, tá? É um absurdo completo. Último exemplo aqui. A grande tese é de que a China está montando uma armadilha de dívida para os países. Então, ela vai lá e empresta dinheiro para os países e tal, africanos principalmente, até chegar a uma situação em que a dívida é tão alta que eles têm que se entregar para a China. Isso não condiz com a realidade dos dados. Você, quando vai analisar a estrutura de dívida dos países africanos, cada um deles, eu já fiz isso, o país ou a organização que eles menos devem é a China. A maioria deles devem muito mais para o CUP de Paris, para o FMI, para o Banco Mundial do que a China, do que para a própria China. E, ao contrário dessas organizações, a China tem o tempo inteiro feito o quê? Feito reescalonamento de dívida desses países. Ou seja, tem que... relaborar nos termos de pagamento de dívida desses países. Agora, Elias, tem um elemento em relação a essa discussão sobre imperialismo que eu queria te colocar. Uma das características do imperialismo seria o predomínio da exportação de capitais. Ou seja, os países imperialistas exportariam capitais para os países periféricos e, ao exportar capitais a partir da transferência da remessa de lucros e dividendos, absorveriam, se apropriariam da riqueza produzida na periferia. Esse não é o tipo de relação que a China estabelece com os países para os quais exporta capital? Não, não porque... Vamos lá. Vamos nos dados, porque eu não gosto de trabalhar na ideologia, na lacração. Vamos nos dados. Há uns dois anos atrás eu fiz uma comparação dos lucros das empresas estatais chinesas e privadas fora da China em comparação com as empresas e bancos europeus e americanos fora da China. Os chineses, quando eles conseguem fazer um negócio nos países, na periferia, com taxa de lucro de 1% ou 2% é muito. Enquanto que as taxas de lucro dos bancos aqui na periferia, das empresas norte-americanas e europeias são muito maiores, 20%, 25%. Por quê? Porque o papel desses investimentos chineses no exterior é matéria-prima, é segurança alimentar, mas é um papel político muito maior. Ou seja, a China busca se legitimar no mundo a partir desses investimentos. E também a necessidade de exportar capital no sentido seguinte, de exportar capacidade produtiva. E nesse sentido, nesse sentido, Breno, os chineses, eles têm... O Javier Vadel tem uma tese que é um professor argentino que dá aula na PUC de Minas, que é a globalização institucionalizada pela China. Que é a seguinte, ou seja, a globalização que a China quer entregar para o mundo, ela é uma globalização oposta à globalização financeira, porque não interessa para a China que o mundo empobreça, porque o mundo precisa comprar os produtos dela. Então, quando ela exporta, por exemplo, obras de infraestrutura, ela vai gerar emprego industrial. Então, ela vai gerar renda nos países que recebem esses investimentos, para quê? Que poderá comprar produtos dela. É diferente da rapinagem, vamos dizer assim, do Banco Mundial da FMI. Para gerar 13 milhões de emprego por ano, haja exportação. Exatamente isso. Exatamente isso, ou seja, evidente que tem contradições, Breno, não é o mundo de definir a lista em relação da China com o mundo. Agora, é um salto de qualidade que eu vejo muito grande. E eu acho que as pessoas ocupadas com isso têm que buscar os dados, ou seja, ver a taxa de lucro das empresas, essa coisa que a gente faz aí. É o trabalho acadêmico nosso, não é? Claro. Deixa eu te colocar uma outra questão ainda sobre este tema. Você não crê que exista possibilidade, como ocorreu no passado com os países capitalistas centrais, que a China, ao exportar capitais para países periféricos, com a lógica de transferir suas cadeias industriais mais... Que a China acaba adotando a lógica de transferir suas cadeias industriais mais atrasadas e agressivas ao meio ambiente? Eu acho que existe esse problema. Eu acho que existe essa questão. Agora, como eu sempre digo para as pessoas, o homem não queria problemas que ele possa resolver. Eu não sei o que fala o Marques, eu acredito que a China alcança, por exemplo, um grau de capacidade de planificar a sua ação dentro e fora do país, que até que isso se transforme em um problema grave que você coloca, eles já vão ter a solução para isso. Ou seja, vou dar um exemplo para você aqui muito claro. Uma das características chinesas é que eles, em 78, eles falaram eu quero ser um país que vai participar da ordem global capitalista, eu quero ser um país que é parte dessa ordem global, vou ter minhas características, mas eu quero sentir a dor e a delícia de estar nesse mundo aí. E a China durante 40 anos conseguiu criar uma massa de pessoas como essas que eu coloquei aqui que são capazes de planejar o país, a economia do país, em um mundo que as crises financeiras elas são uma característica, elas são cada vez mais, menos espaçadas no tempo, cada vez mais violentas. ou seja, a China conseguiu criar uma massa de pessoas que conseguem planejar a economia do país e um mundo altamente estável. E eu acredito que eles vão conseguir também, sob o meu ponto de vista, criar uma capacidade de planejar a solução para essas contradições que você coloca. Eu vejo dessa forma, eu vejo a China como um salto de qualidade no trato dessas contradições passadas e vocês que deverão vir também. Eu queria te colocar aqui uma pergunta de um espectador que acabou de contribuir com o Superchat, peço para a produção colocar na tela de novo porque eu não estou vendo no chat privado. Do Gleberton dos Santos, quero agradecer o Superchat e a todos que já contribuíram com o Superchat, Supersticker. O aumento de renda tem feito os chineses expandir em seus mercados para outros países, mas tendo que pagar rendas menores para viabilizar os custos de produção. Essa lógica não seria capitalista e imperialista? Eu não entendi direito a pergunta. Pagar rendas menores para quem? Eu não entendi também, não. Vou pedir para o Gleberton reformular. Eu acho o seguinte, eu não sei se é isso, vamos pegar as massas de salários na África em 2000 e hoje. A participação do salário no PIB africano em 2000, quando a presença chinesa era pequena e hoje, como que está? Eu acho que esse é um ponto interessante. E o outro é o aumento da participação da renda do trabalho na composição do PIB chinês. Eu acho que essa é uma métrica interessante para responder se talvez seja essa a questão que ele levanta. Está certo. Elias, de um ponto de vista latino-americano, vamos nos transportar para a nossa região. Você acha que a China é um aliado estratégico das forças progressistas para uma política de desenvolvimento que busque romper com as amarras do neoliberalismo e desta ordem capitalista liderada pela Casa Branca? A depender de cada caso. Por exemplo, uma tese que eu tenho desenvolvido é que o Brasil, vou falar o caso do Brasil, aliás, vamos falar do caso da Bolívia, por exemplo, Bolívia, Venezuela, Cuba, que são países que acabam que o fato da existência da China acaba aqui viabilizando a existência dessas experiências. Boliviana, venezuelana, cubana, ou seja, a China, por exemplo, ela financia as suas exportações para Cuba, por exemplo. Cuba não paga pela... Cuba tem déficit comercial com a China de 4 bilhões por ano, só que não é ela que paga esse déficit, são próprios chineses que pagam. O caso brasileiro, aqui, só para poder exemplificar o que eu acho, nós temos que ter capacidade de olhar para a história do Brasil e observar o seguinte, o Brasil não tem, como país periférico, não tem condições de planejar a sua economia a partir de tendências que nós mesmos criamos. Nós não somos um país socialista que centraliza os meios de produção, não um país capitalista que tem grandes empresas e bancos capazes de gerar tendências para serem planejadas. Então, nós acabamos planejando a nossa economia a partir de tendências das de fora. O Juscelino Kubitschek, ele, por exemplo, planeja a nossa economia a partir da tendência do automóvel. E eu acho que foi uma decisão acertada dele, apesar de pouca gente concordar com isso, foi acertado. E no bojo dessa planificação, a partir da tendência do automóvel, surgem duas a três mil empresas metal-mecânicas na época, que na década de 80 se transformou o Brasil no maior parque metal-mecânico do mundo. Pouca gente sabe disso. Eu acho que a tendência posta de fora hoje para o Brasil, que é o desafio de governos progressistas nossos, pensar nesse nível, eu acho, primeiro, Breno, me permita entrar nessa seara, nós reorganizarmos o nosso capitalismo privado. Ou seja, todo esse capitalismo privado brasileiro que foi destruído pela Operação Lava Jato, vai ter que ser reconstruído no Brasil. E vai ter que ser o Estado brasileiro que vai reconstruir esse capitalismo industrial que foi destruído. E a partir dessa reconstrução, nós vamos montar, na minha cabeça, viajando, montar consórcios públicos privados a partir desse novo capital privado que seria reconstruído pelo Estado, para ampliação das infraestruturas urbanas do Brasil. Você institucionaliza a reserva de mercado para essas empresas para levar metrô para as 30 maiores cidades do Brasil, por exemplo. Esse é meu sonho. Esse é um lado da moeda. Eu queria muito que o presidente Lula pensasse nisso. A reconstrução do setor privado brasileiro e a formação de conglomerados público-privados para enfrentar a questão das infraestruturas urbanas, via criação de moedas para o banco público. O outro ponto, a outra ponta dessa equação seria, sob o meu ponto de vista, planejar nossa economia para essa tendência que a China cria. Qual é a tendência que a China cria? A tendência da exportação de bens públicos. Isso significa que nós, por exemplo, PT, PCdoB, PSB, ou seja, esse campo nosso político teriam que pensar estrategicamente como preparar o território brasileiro para receber 100, 200, 300, bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas. E não seria via poupança externa do financiamento. É trocar soja, petróleo e ferro para o investimento de infraestrutura para os chineses. É fazer a troca desse tipo de coisa. Aí vem uma questão. A China tem interesse na reindustrialização da América Latina ou do Brasil ou também se beneficia da atual Divisão Mundial do Trabalho no qual a nossa região e o nosso país vão se consolidando como fornecedores de grãos e minérios cujo principal cliente é a própria China. Eu acho que a industrialização no Brasil não seria contraditória nós continuarmos sendo exportadores de commodities. Então, a nossa reindustrialização não seria um empecilho para que o Brasil continuasse a exportar commodities para a China. Então, eu não vejo a China como uma inimiga da nossa reindustrialização. Não vejo. O que eu vejo é o chinês, por exemplo. Desculpa, eu só te colocar uma questão sobre isso, Elias. Tem uma questão que deveria ser levada em conta. Na medida em que a gente se reindustrializa, nós temos que usar internamente, de uma maneira cada vez mais ampla, nosso estoque de riquezas minerais. Isso reduz a capacidade de exportação de minérios do Brasil. Isso não pode ser contraditório com os interesses chineses? Breno, eu nunca pensei sobre minério, mas sobre produtos agrícolas. A nossa escala de produção na agricultura é tão grande, mas a nossa capacidade de resposta é tão grande que eu não acho que teria problema. Entendeu? Sabe? Commodity pode ser, só que a China também tem como diversificar seus mercados. ou seja, ela está trocando o mercado australiano de ferro para o mercado africano, por exemplo. Ou seja, ela tem como diversificar seus mercados. Então, eu não vejo como os chineses teriam e contra um projeto nacional brasileiro que atendesse nossos interesses e que atendesse estrategicamente o interesse chines para aquecer os Estados Unidos. Por que eu estou te respondendo isso, Breno? Porque não existe nenhum caso ainda até hoje em que a China se opõe a um projeto nacional autônomo. Então, quem fala que a China vai ser contra, a favor, está fazendo exercícios de futurologia que não cabe para materialistas. Ou seja, o Inan quer ser uma potência industrial e a China falou, estou dentro. A Argentina quer se reindustrializar. A China está tomando os mercados brasileiros da Argentina, vão ajudar a Argentina. O Paquistão, mesma coisa. A África, a mesma coisa. Ou seja, não tem nenhum sinal de que a China tem se mostrado. Pessoal, estou falando com base científica, não estou falando em base da minha opinião ideológica, da minha simpatia, de que ela seria contra o processo... Com base nos fatos históricos. Exatamente isso. Não existe nenhum dado mostrando que a China seria contra o Brasil virar uma potência industrial. Você acha que a política econômica chinesa em relação aos seus parceiros internacionais hoje se move principalmente pelos desafios econômicos internos da China ou já pela geopolítica de confrontação com os Estados Unidos? Acho que as duas coisas. As duas coisas. Eu acho que... O problema nosso que nós fazemos análise muitas vezes é compartimental. Então, separa a economia da política, a geopolítica do interno, externo e interno. Nós temos esse vício. parte da nossa formação intelectual positivista. Então, o que eu acho é que existe uma totalidade, uma unidade entre a geopolítica e as necessidades internas da China. Até porque a geopolítica chinesa acaba refletindo muito as suas necessidades internas. Vamos fazer aqui um exercício de estratégia. A questão do Afeganistão, por exemplo. Se a China estabelece relações estáveis com o Talibã, ela cria condições para o quê? Para a ligação do Tim Diang com o Paquistão, via férrea. Isso diminui absurdamente a vulnerabilidade chinesa com o tomado do sul da China. A dependência chinesa do distrito de Málaga, por exemplo. E levaria também a uma redução do preço de commodities africana, dos custos de produção para os chineses. Ou seja, isso é já político. Então, não interessa para os Estados Unidos e qualquer outro par dos americanos que a China estabeleça boas relações com o Talibã. Porque isso pode significar uma derrota estratégica americana no mar do sul da China. Enfim, essas questões que eu acho que a gente tem que... Acho que é esse nível de discussão que nós temos que ter. para. Deixa eu te ler algumas questões dos nossos espectadores. O André Vinhal, que também contribuiu com o Superchat, eu agradeço, pessoal, Superchat e Supersticker pagam a conta da casa. Então, vamos nos libertar daquele escorpião no bolso e quem puder ajude a contribuir. Há uma ruptura no posicionamento do PCC interna externamente, a China poderia tomar atitudes mais drásticas para apoiar outros países? Cara, a questão que a história demonstrou é que essa coisa de você se meter, por exemplo, em assunto interno de outros países não deu muito certo. A história demonstrou isso. O meu campo de experimentação é história. Não tem o ratinho, não tem a fase 1 da vacina, fase 2. O meu campo de experimentação é história. A história demonstrou que isso não deu muito certo. o que a China pode fazer, por exemplo, eu acho que o que ela faz, por exemplo, com o Irã, por exemplo, com a Bolívia, a Venezuela, que é uma armadilha da dívida ao contrário, a China coloca 46 milhões de dólares mensais na Venezuela desde 2007. Você quer mais exemplo de internacionalismo do que isso? Ou então a quantidade de vezes que Cuba tem dado calote na China, da sua dívida de cena com a China e a China continua a emprestar dinheiro para Cuba. E o Xi Jinping esses dias falou com o Miguel Dias Cano dizendo o seguinte, a China está com Cuba na construção conjunto do socialismo. Ou seja, o que a gente vai querer mais? Que os chineses mandem tropas para a América Latina? Não tem condições. Eu acho que tem problemas, Breno, que é eu e você, por isso que eu brinquei aqui, a nossa reconciliação, eu e você, é fundamental para a esquerda. porque nós somos a solução para o nosso problema, não os chineses. É o PT, é o PCdoB, a gente vai ter que se entender para enfrentar o futuro do Brasil. Não dá para contar com os outros de fora para isso, e isso cabe para todos os países. O Vicente Jutla, que também contribui com o Superchef, ele pergunta, os Estados Unidos nas décadas de 40 e 50 também instalaram indústrias no Brasil. Qual a diferença deles com a China atual? São muitas diferenças, porque primeiro a remessa de lucro, ou seja, é uma coisa, a tendência dos chineses quando eles se instalam, por exemplo, as suas linhas de produção fora do país, é a de reinvestir naquele país. Essa é uma tendência que os dados demonstram também isso. Enquanto que as multinacionais, elas acabam que, fazendo uma remessa de lucro muito grande. mas existe uma tendência nova que eu acho interessante, que os dados demonstram, volto a falar dos dados, para não achar que eu sou um agente chinês, que é o seguinte, as multinacionais americanas e europeias, elas não aceitam muitas condições para se instalar nos países. Ou os países fazem guerras fiscais para poder se instalar ou não. Ou seja, eles buscam as melhores condições possíveis para se instalar. os chineses, eles têm tido a tendência de se instalar nos países a partir de condições que os países colocam. Exemplo aqui para você aqui. Tem uma live daquele ministro da Finança da Grécia, o que é famoso, o antigo? Varoufakis. Varoufakis. Ele falando da relação da China com a Grécia, em que a China queria fazer investimentos na Grécia, e os chineses pacientemente, a opinião dele não é minha, o Varoufakis, que é um cara que está muito mais próximo do Partido Democrata do que eu e você. Ele falando, olha, impressionante como os chineses nos tratavam, completamente diferente da Alemanha. Ou seja, os chineses pacientemente querendo saber as nossas condições, etc, etc, ao contrário da Alemanha que melou o negócio. Ou seja, o que a Alemanha falou? Ou você para com essa brincadeira de chineses entrar aqui na Grécia ou nós vamos acabar com vocês. É basicamente isso. Ou seja, tem esse depoimento do Varoufakis que é muito interessante e que responde essa pergunta. Ou seja, é um policymaker que exerceu o poder político no país dele. Ele foi ministro da economia do governo do Tsipras. Isso. um país quebrado, um país destruído que os chineses tratavam como se fosse um país do tamanho da China. Ou seja, tratavam de forma soberana. Essa não é a minha opinião. É a opinião dele lá. Entendeu? Acho que é bom buscar essa lá. Tem na internet isso. Varoufakis, China, achem, fazem esse depoimento dele. Elias, algumas pessoas se perguntam se a China ajuda suficientemente de seus aliados na América do Sul, Venezuela e Cuba que estão bloqueados pelos Estados Unidos. Algumas pessoas questionam se essa ajuda é suficiente. Se a China não teria condições de ajudar mais de um ponto de vista econômico, de tal maneira que Cuba pudesse sair da situação dura que se encontra, e o mesmo vale para a Venezuela. você concorda com este tipo de observação? E no caso de concordar, você acha que isso tem a ver com limitações econômicas ou cálculos geopolíticos da China ou ambas as coisas? Eu acho que no caso da Venezuela, Breno, a China está tomando um calote ali de 100 bilhões de dólares. Desculpa falar, a Venezuela é um caso à parte. Eu apoio a Venezuela, eu acho que eu sou simpático ao chavismo, eu, Elia, Jabur, mas a China vai tomar um calote grande ali. O caso de Cuba é diferente pelo seguinte, porque as possibilidades que a China tem para com Cuba são incapazes de furar o bloqueio americano. Essa que é a questão. Se a China decidisse fazer tudo o que ela pudesse fazer por Cuba e além das possibilidades dela, seria insuficiente para quebrar o bloqueio. Por quê? Porque a China tem uma economia multiplicada americana e tem a lei Hermos Borton. Ou seja, se um navio chinês aporta no porto de Havana, não pode depois aportar nos Estados Unidos. Seis meses. Ou seja, isso não é uma brincadeira. É diferente da economia soviética que não tinha esse tipo de limitação. Exatamente isso. E mesmo dentro das limitações que a China tem em relação a Cuba é só saber a opinião dos dirigentes cubanos em relação à China. Ainda nem minha opinião. Não vou nem falar que é lugar de fala porque eu não entro nessa. Mas a opinião dos dirigentes cubanos em relação aos chineses é a melhor possível desde o Fidel Castro. Ou seja, a China coloca dinheiro a fundo perdido em Cuba. Ela financia suas exportações para Cuba. Ela fez doações agora de equipamentos, uma série de coisas. Enfim, eu acho que não tem muito o que fazer e tem outra, Breno. Aqui, muito entre nós. Cuba tem problemas, como por exemplo, 70% das terras cubanas são ociosas. Ou seja, eles não plantam o que eles comem. Isso não é culpa dos chineses. Desculpa. Isso é problema dos cubanos. Ou seja, existem problemas do socialismo cubano, que é uma experiência que eu defendo até morrer porque eu sou comunista com os cubanos também. É uma questão de honra para mim. Mas tem problemas que eles precisam resolver que não têm nada a ver com o bloqueio e muito menos com a China. Esse que é o X da questão. Também, né? Eu falo porque eu conheço bem a experiência cubana de ter, inclusive, trabalhado naquela experiência. Então, o bloqueio explica 95% dos problemas cubanos, eu acho. Eu não relativizo o bloqueio. Agora, tem 5% que são os cubanos ali que precisam se ajudar também um pouco, em certa medida. Essa questão das terras ociosas em Cuba é inexplicável. Enfim. Elias, a gente está chegando ao final da entrevista, nós vamos ter que marcar novos encontros porque os temas referentes à China são inúmeros. e melhorar o nível de conhecimento das pessoas sobre a China é decisivo no mundo de hoje. Mas a gente está chegando ao fim desse encontro de hoje. E eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Então, filme que eu quero, é difícil achar no Brasil, mas às vezes eu tenho um DVD e eu assisto, é O Chefe, que é a história da Raya. A Raya era uma empresa chinesa que surge com as reformas econômicas e que esse filme mostra muito bem a trajetória de uma empresa chinesa. Eu gosto de empresa, né, Breno? Eu gosto de estudar a história de empresa. Eu sou fanático com isso. Então, esse filme chama-se O Chefe, que é a história da Raya. Raya era uma grande multinacional chinesa. Como se chama a empresa? Raya. H-A-Y-E-R. É um livro, é um filme sensacional, isso aí. Acho que a embaixada chinesa pode até fornecer se você pedir para eles e ele manda para você. O livro que eu, o livro que marcou minha vida são vários, né, sabe? Hammer, um capitalista em Moscou. Não sei se você conhece esse livro. Claro. O Doro da Occidental Petroleum. Exatamente. Exatamente. E amigo pessoal, tanto do Lenin, quanto do Trotsky, como do Stalin. Sim. E o outro livro, o livro da pandemia é o livro O Homem Sem Rosto, que é a história do Marcos Wolff, que é um livro espetacular também. Marcos Wolff foi o chefe do setor internacional da Stasi, que dirigia a área internacional da inteligência da Alemanha Democrática e ele foi o responsável por construir o serviço de inteligência cubana. Exatamente. Foi o principal colaborador na construção do serviço de inteligência cubana. Exatamente isso. Ou seja, essas são as minhas indicações aí. Além das leituras que eu faço, porque eu também tenho uma parcela do meu dia que eu tiro para estudar os dados que eu tenho levantado sobre a China. Por quê? Para encerrar a discussão. Eu tenho elaborado uma hipótese de que a China estaria inaugurando não um novo modo de produção, mas uma variação de nível superior do modo de produção dominante àquela formação econômico-social que eu chamo de nova economia de projetamento. Então, para isso, construir categorias filosóficas que debasem esse conceito. Então, eu tenho que ir atrás de dados, tenho que ir atrás de regularidades econômicas, construir... A construção dessa hipótese tem tomado muito o meu tempo nos últimos anos. Então, a gente pode tirar um dia para falar sobre isso aqui, essa questão do projetamento. Certamente, voltaremos a conversar sobre a China muitas e muitas vezes. Elias, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Cara, eu confesso que estou feliz de estar com você aqui, Breno. Você é uma pessoa que eu tenho... que eu guardo uma admiração intelectual grande. Talvez seja a primeira vez que nós nos falamos aqui no seu canal. Eu quero deixar registrada essa minha admiração por você e que vamos continuar nessa caminhada. Nós temos muito mais convergir do que divergir. Eu acho que esse que é o nosso ponto. Porque o Brasil precisa da gente, Breno. Acho que essa que é a questão. Falamos da China, mas o Brasil precisa muito da gente. É isso aí. Um grande abraço, Elias. Valeu. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 3 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado será o economista Márcio Pochman. O tema A Esquerda, se voltar ao governo, deveria repetir a fórmula econômica de 2003? É um debate sobre uma futura política econômica de um futuro governo de esquerda. Até lá. Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.